E ele achou um ninho de águia abandonado. Achou ali alguns ovos e esses ovos ainda estavam quentes. Como ele percebeu que a águia não iria voltar, ele pegou o ovo de águia e levou para casa dele. E ele era dono de um galinheiro. E eu tinha uma galinha choca, ele colocou o ovo da águia junto com os ovos da galinha choca. Talvez a galinha quando olhou aquele ovão, pensou, né? Não estou podendo, né? Olha aqui o ovão que eu botei, só que ela assumiu o ovo como se fosse dela e chocou. Diz que deram os dias, nasceram os pintinhos e daqui a pouquinho nasceu o filhote de águia. Então vamos lá, como é que nascem os pintinhos? Fofinho, amarelinho, lindinho, dá vontade de levar para casa. E como é que nasce o filhote de águia? Feio, pescoçudo, desengonçado, bicudo, desatualizado. Uma pessoa desencaixada, né? E diz que ele não conseguia se dar bem ali no galinheiro. Ele não conseguia se escaque, né? Seus irmãos adotivos. Ele não conseguia bicar o alimento como as outras galinhas, os outros pintinhos e tal. E ele sentia-se tão deslocado. Tão, assim, como se ali não fosse o mundo dele. Ele começou meio a entrar em depressão, triste, achando que aquele mundo não era dele. De repente teve uma grande tempestade. E todo mundo sabe que galinha morre de medo de tempestade. Por isso que existem os puleiros. Porque as galinhas ficam lá debaixo do puleiro tremendo de medo. Porque galinha treme na hora da tempestade. E diz que enquanto seus irmãos adotivos tremiam no puleiro, ele instintivamente, porque não era galinha, ele era águia, e instintivamente ele subiu num toco no meio do galinheiro, abriu as asas e começou a bater as asas, bater as asas, bater as asas, bater as asas. E ele olhava para os outros tremendo. E quanto mais chovia, mais ele batia as asas. Quanto mais ele lampeava, mais ele batia as asas. Alguns tremiam, mas ele batia as asas. Aí, de repente, pegando um bolsão de ar quente, ele começou a planear. Daqui a pouquinho bateu as asas e começou a voar. E quando ele estava lá em cima nos céus, olhando para o galinheiro e vendo seus irmãos, ele pensou, galinha não voa. E ele descobriu aonde ele conseguiu ir, que ele não era galinha, que ele era um filhote de águia. A tempestade é um espelho daquilo que a gente é. A aprovação, a luta, a dificuldade, a crise, vai mostrar exatamente o reflexo da sua própria natureza.